Ai, eu não sei o que pra falar, porque lá fora tá muito frio, aqui dentro eu já brinquei com meus brinquedos. Ai, oi gente, o que eu faço? Porque eu quero fazer uma coisa mais de Natal. Lulu, fecha o olho que eu tenho uma coisa pra você. Adivinha o que que é? Um laço. Não, é uma coisa diferente. É uma coisa de Natal. Papai Noel, ai, não é. Não. Um titular. É uma casa de Papai Noel. O que que você acha da gente montar essa caixa? Eu quero. Todo mundo tem que matar. Gente, eu amei isso muito, então eu quero montar agora. Eu amei. Olha que lindo. A gente vai fazer como a gente quiser. Vocês querem montar comigo? Então, bora. Oi, gente. Hoje a gente tá muito animada pra montar essa casinha. É uma casinha de quê? É de biscoito. Uma casinha de biscoito, pessoal. Olha que legal. Vamos mostrar de perto pra todo mundo ver. Olha essa casinha. E a casa, gente, é toda feita de biscoito. A gente pode comer essa casinha toda se a gente quiser. Olha que legal. Ela é uma casinha que vem com pacotinhos de jujuba. Vem com essa jujuba assim, ó. Não vem montado. Você tem que ir montar. Isso é a parte mais divertida. Você ir montando e você ir botando as coisas. É uma casa de ursinhos. Porque tá cheio de ursinhos. Eu acho que vai ter muitos ursinhos. Olha como você faz. Primeiro você tem que cortar. Depois você tem que botar um pouco do creme. Depois você tem que botar junto. Depois você bota outro mais creme. Depois você bota junto. Depois você botar outro mais creme. Depois você botar junto. Depois você botar o telhaço. Depois você tem que botar o creme. Depois tá pronto. Depois você pode botar creme. Depois você pode botar o que você quiser. Agora, gente, agora eu vou abrir a caixa. Minha mãe cortou com tesoura, porque criança pequena ou criança média, não gosta de vingar com tesoura. Estou muito curiosa para ver, vamos abrir? Bora. Olha só a casinha de biscoito, tem que ter muito cuidado para o biscoito não quebrar. Agora minha mãe abriu, eu vou tirar o resto. Olha que lindo, agora eu vou pegar os docinhos e outras coisas, e peguei todos, tem um, dois, três, quatro, cinco, e isso eu vou botar aqui para ficar junto. Gente, aqui é a frente da casa, aqui o telhado, um pouco do telhado, aqui a porta, aqui a janela. Primeiro a gente vai... Deixa eu mostrar para todo mundo. Olha só gente, que fofinho. Essa é a nossa casinha de biscoito. Isso aqui é a massinha, que é tipo uma cola, que a gente vai colar a nossa casa. E essa parte do Lu, o que que é isso? Aqui é uma janela, é a outra. Aqui tem outra janela, essa é o fundo da casa, e esse aqui é o telhado da casa. Olha que bonitinho. Mas eu trouxe outras coisas especiais, Lu. Um pacotinho de M&M's de amendoim, e dois pacotinhos de M&M's de chocolate, e um pacotinho de jujuba de quadradinho, para ficar bem bonitinho. Como é que chama isso em inglês? Candy Cane. Candy Cane. Então eu vou pegar duas. Cortar bem pequenininho. Aí... Isso aqui não é cola gente, isso aqui é uma coisa de comer, é um doce de comer. Certo? E você vai fazer assim ó, Lu. Deixa eu te mostrar. Vou fazer um, tá? Pra te ajudar. Será que nós vamos conseguir? Agora vamos colocar isso aqui. Eu posso colocar, mamãe? Pode, deixa eu espalhar assim bem. E agora vamos colocar ele em pé. Aí... Olha, Lu. Já conseguimos a primeira parte da casa aqui, a janela do lado. A gente vai fazer a mesma coisa desse lado. Vai. Coloca aqui ó, aqui e aqui. Eu não vejo a hora de comer essa casinha. Eu nunca comi uma casa, você já comi uma casa? Não. Vai ser a primeira vez que a gente vai comer uma casa, né filha? Só que não vai ser uma de verdade grandona. A gente vai fazer um biscoito com uma açúcar. E essa casa está sem fundo. Temos que fazer um fundo para ela. Eu sei como é um fundo é essa. Bota a porta. Onde como está ficando, gente? Está ficando lindo. olha só como está esse aqui ó vamos encaixar aqui no fundo deixa eu mostrar pra vocês no fundo da nossa casa então aqui a gente já tem a maior parte da nossa casa pronta só que não tem a barriga dele não vai passar no papai noel você tá grávida com o pai noel esse meu pai tá pedindo é o papai noel só que não é o papai noel meu pai o papai noel de verdade só vem no dia 25 de dezembro e esse é o natal que ele vem pra dar as presentes pra todos os crianças do mundo inteiro só as que ele é boa agora a nossa casa vai ser trilhada não é não cai casinha vamos ai eita Agora a Luz não vai fazer as copas Toma a louva Oi gente, eu sou o Sinha Pô, não vai ver brincando aqui Que legal Pra botar mais neve, eu vou precisar disso E pra mais neve Uma cerquinha de bairro Ai, que lindo O que vocês acham se a gente colocar Essas bengalinhas de Natal Na frente da casa? Será que fica legal? Foi ideia? Vamos abrir? Hum, tem um cheirinho de menta, gente Eu vou colocar, gente, M&s no lado do meu telhado Que eu adoro o M&s E eu quero que ele fique bem colorido E aí pessoal, você gosta da nossa casinha até agora? Eu tô amando isso aí Eu também Tá muito fofinho Aí tá bom Agora eu vou usar um queso Gente, você gosta de ursinho? Porque agora eu vou botar um pouco de ursinho Você gosta de vermelho? Porque é a primeira cor do arco-reli Eu amo todas as cores Só que minha preferida É rosa e verde Vou botar um verde O que vocês estão achando, pessoal, da nossa casinha? Esse é o meu lado Esse foi o lado que a Luna fez E esse foi o lado que a mamãe fez O que vocês acharam? Escrevam aqui embaixo nos comentários O que vocês gostaram dessa casinha, tá bom? E qual lado você gostou mais? Qual lado você gostou mais? Meu ótimo, mamãe Vamos para o lado da casa Será que eu posso comer um ursinho, pessoal? O que vocês acham? Não, é mesmo assim Por favor, sou Não é mesmo assim Eu vou ter que abrir o meu ursinho Vou comer um ursinho vermelho Meu preferido Só um Só um, prometo Olha como ficou A frente da nossa casa Cheia de ursinhos E agora a Lulu está fazendo o fundo da casa Daqui a pouco vocês vão ver que não vai ficar Vamos lá Luiz, eu não quero deixar eu ver, gente O fundo da casa Como será que está ficando? Estou curiosa para saber Porque ela não está deixando eu ver O que ela fez daquele lado Olha só, pessoal? Olha só, pessoal Você não pode ver o que eu estou fazendo O que será que eu estou fazendo, gente? Estou curiosa Está linda com a entradinha Uma portinha Uma portinha Olha o meu lado, gente Como está bem colorido Coloquei M&M's Coloquei ursinhos Coloquei essas balinhas Olha as janelinhas Como ficou muito fofinho, pessoal Que horas você vai mostrar para todo mundo Aqui ao meu lado Aqui eu estou ainda um pouco decorando E eu estou gostando Só que às vezes o M&M's Tem que cair Não tem problema Pessoal, olha só Já está pronta a nossa casa Vamos fazer um tour da nossa casa De cookie para vocês Tem M&M's Tem ursinhos Tem balinhas Tem bengala de Papai Noel Tem M&M's de amendoim Tem M&M's sem amendoim E tem balinhas quadradinhas Quem quer vir comer com a gente A nossa casinha? O que vocês acharam da nossa casinha, pessoal? O meu adorei A nossa casinha E se você gostou também Deixa os comentários aqui embaixo E fala o que mais você quer ver aqui no nosso canal Porque a gente vai fazer muitas atividades divertidas para vocês Tchau, gente Espero que vocês gostaram desse vídeo E um beijo, família Até o próximo vídeo E um beijo da família E um beijo da família